O que é isso? Eu não teria chegado onde eu cheguei Mas isso é força da mente Ou simplesmente você Traçando o seu destino? Então, é isso, é você escolher os caminhos que você vai fazer Mas o que isso tem a ver com a mente? É porque a mente é onde a gente toma as decisões Por exemplo, ela funciona de uma certa forma Ela funciona parecida Na base de todo mundo É isso, é conexões neurais, defesa do organismo Tem as emoções e isso Então o ser humano tem uma pré-programação E ali, cara, é muito simples De entender quando a gente fala assim Decidir algo e colocar meta Você desenha uma direção E um rumo pra sua vida E aí o cérebro começa a se concentrar E botar energia nisso Tipo, cara, meu objetivo é fazer isso E você vai pensar e usar teu cérebro E tua cabeça E direcionar pra esse objetivo Aquela tua teoria das ligações neurais É com o teu caminho de vida É isso, porque enquanto você não souber E aí, olha só que louco Vamos juntar esse negócio das crenças Hoje tem muita gente que não consegue prosperar Enriquecer por causa de crenças limitantes E hábitos negativos Que foram instalados Então, por exemplo, você herda dos seus pais Os seus hábitos financeiros Você cresce vendo os seus pais E você cresce ouvindo os pais Então tudo que a gente ouve É a comunicação São sugestões pro cérebro Então as palavras Quando você fala assim Ah, as palavras tem poder Tem poder mesmo Porque elas entram no subconsciente Elas vão formando Nossa personalidade Nossa personalidade Nossas crenças Então a pessoa que fala assim Ah, ganhar dinheiro é muito difícil E ouviu isso a vida inteira Cara, a pessoa tem a crença E ela se sabota O subconsciente Ele fica com Ah, porque Dinheiro não traz felicidade E a necessidade básica do cérebro É tipo Pô, preciso me manter feliz Seguro Então dinheiro não traz felicidade Ganhar dinheiro é difícil Rico não vai pro céu Rico todo é safado Todas essas crenças Muitos são, viu? Muitos são Mas nem todos Eu diria a minoria Mas Mas é isso aí Aí quando você instala essas crenças Ela vira uma bola de neve E vira um negócio tão forte na cabeça Que a pessoa mesmo Se sabota E não consegue ganhar dinheiro Por quê? As crenças plantadas As crenças plantadas Fazem parte Aí por exemplo Quando tem essa crença Em relação a dinheiro A pessoa pode ganhar Cinco mil reais por mês O subconsciente Cria compulsão de gasto Porque acha que Acumular dinheiro é ruim Ter dinheiro é ruim Faz mal Não E mesmo que a pessoa E tem outra crença que fode muito Dinheiro é pra gastar Então Essa é ruim Essa derruba Essa é péssima Então Quando a pessoa Ela O subconsciente fala assim Cara, dinheiro é perigoso Dinheiro não traz felicidade Eu preciso me afastar do dinheiro Porque o dinheiro vai me fazer mal Cara Eu não sei se as pessoas pensam isso não Não Mas é uma crença que foi instalada Sem a pessoa saber A pessoa fala assim Claro que eu quero ganhar um milhão Quero ser rico Quero isso, aquilo Só que ele fala isso de forma consciente O subconsciente já tá programado Desde a infância dele Pra ele ter aversão a dinheiro Não conseguir ganhar dinheiro Achar difícil ganhar dinheiro Ter crença limitante Barreiras E aí queima todo o dinheiro Como eu reprogramo esse subconsciente? Através das leituras? Através da... Através de conhecimento Através de... Hipnose pode ser uma Pra poder quebrar mais rápido Só que quando você começa a falar assim Eu quero mudar meu pensamento Eu quero A pessoa que tá falando assim Em negação e tal Não sei o que A vida é assim É difícil mesmo É tudo culpa dos outros Do governo Dos meus pais É culpa dos outros 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 O cara que tem essa programação De tipo vítima O cara que já tá conformado E não tem vontade De se mexer e evoluir Não consegue Perfeito A pessoa que busca esse caminho Eu Eu mesmo Cara Eu herdei O que eu herdei da minha família Na minha vida adulta Foram dívidas Mais de seis dívidas Mais de cem mil em dívida Eu comecei minha vida adulta Com mais cem mil em dívida Então minha família Eu vi todos com nome sujo Todo mundo endividado Então minha programação base Era hábitos ruins Em relação a dinheiro Tanto comportamento Como crença Porque vida Tipo Pô É difícil E eu vivia Era ruim E aí o que eu tive que fazer? Em 2015 eu saí de casa Eu saí pra morar sozinho Mesmo sem saber se eu consegui pagar aluguel Eu saí Porque eu queria sair da ecologia do ambiente A ecologia influencia Sabe aquele Tem um dito famoso Tipo Ah você é a média das cinco pessoas Que você convive Tem uma verdade nisso Só não sei se é comprovado esse o número É a influência do ambiente A influência do ambiente Da ecologia Te puxa ou pra baixo Ou pra cima Aí fizeram ter um cara Que ganhou um prêmio Prêmio Nobel Esse cara ganhou Ele fez Fizeram um experimento social Um teste Desse negócio de influenciar Colocaram um pobre 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 Ferrado No meio de vários milionários Depois de algum tempo O cara ficou milionário Não é mágica O lance é Ele começa a conversar Começa a aprender Começa a ver o que eles fazem Então pera Existe um caminho Todos vocês são ricos Milionários Mas como você fez? Ah é imóveis Ah como você fez? Tem uma empresa disso Isso Serviço Pau Ele começa a aprender Evoluir E eles puxam pra Puxam A maioria puxa pra cima Só colocaram um cara Que era rico Milionário No meio de pobres Aí emprestou dinheiro Pra todo mundo Tava devido Não é questão de emprestar O cara é influenciado E contaminado Tanto com aquelas Crenças Repetição Convívio Que o cara ficou pobre também Que se afunda Afunda Eu convivia E eu tive que zerar A minha cabeça Porque meu interesse era Cara eu não posso ter A mesma vida que a minha família Preciso sair Aí sozinho comecei A viver mais o mundo Conhecer mais gente Comecei a pesquisar Conteúdo diferente Comecei a ler livro Que eu tava passando Em Congonhas Comprei o primeiro livro Cara comecei a ler Que eu li um dia E comecei a desenvolver Esse interesse E aí eu fui caçar Os eventos onde essas pessoas Estavam Esses empresários de sucesso Comecei a andar com eles Comecei a aprender Comecei a ir em mentoria Em grupos E comecei a evoluir Obrigado Obrigado Obrigado.